Olá pessoal, estou aqui na Ampar 24 horas, cuidando de você, do seu veículo de verdade. Estou com o Glaucio, é o diretor aqui da Ampar, proteção veicular de verdade. Glaucio, fala pra gente aí, hoje nós presenciamos uma troca de vidro, né? A domicílio, conta aí pra gente, quais são as novidades aí. É isso mesmo, Paulo. Hoje o nosso associado e amigo, Robson, ele precisou de acionar a nossa cobertura de vidros. E fizemos o serviço a domicílio. A empresa foi até a sua residência e trocamos o vidro na garagem dele. Até mesmo, Paulo, que depois que é feita a troca de vidro, tem o tempo de secagem, então pra estar dando comodidade também ao nosso associado, além da segurança e tranquilidade, trocamos na sua residência. Essa questão do tempo de secagem, pra ele ter esse conforto, né? De estar aguardando na própria residência. Nós já temos a conversão com o nosso associado pra ver o que melhor lhe atende. Como o nosso associado solicitou essa troca de domicílio, disponibilizamos pra ele. E isso, a cobertura de vidros é bem completa. Que é retrovisor, faróis, lanternas, vigia, parabrisas. Então, todos os vidros do carro estão protegidos na cobertura de vidros. A Ampar, segurança, tranquilidade e comodidade para você e sua família. Olha, pessoal, é aqui na Ampar, 24 horas, protegendo você, o seu veículo, de verdade. Boa tarde aos três deputadores do Garboza News. É um prazer estar com vocês nesta tarde. E falar da Amparo Seguros é uma tranquilidade muito grande pra nós, associados, porque é um serviço de altíssima qualidade. Eu tenho três veículos já há mais de quatro anos com eles e é um atendimento espetacular, viu, Paulo? Sensacional, atendimento preciso, na hora, perfeito. Todas as vezes que eu já precisei, inclusive de guincho, outras atividades também da seguradora, com perfeição ao funcionamento. O Glaucio vem gerenciando muito bem a seguradora. Estão de parabéns, viu, Paulo? Eu estou muito satisfeito. Muito bom. Olha, pessoal, é aqui na Amparo, 24 horas, protegendo você, o seu veículo, de verdade.